Boa noite, povo do meu Paraná! Boa noite, povo do meu Brasil! Então, gente, vocês já devem ter recebido a lista de contato aí, a lista de contato com o link do vendedor, tá certo? Então, o primeiro passo, antes de você fazer o cadastro, importantíssimo, quem fizer o cadastro lá, porque mais cedo ou mais tarde vai vazar para o pessoal, né? Para aqueles que eu não posso mencionar o nome. Quem fizer cadastro lá, fora, importantíssimo, quem fizer cadastro lá fora do grupo VIP, vai poder comprar, lógico, mas não com o desconto, certo? Com o desconto é só quem vai ser selecionado e outra. Você que recebeu a ficha, você vai fazer um pré-cadastro, importantíssimo, pré-cadastro, nós vamos ver se você é inscrito no canal e aí sim você vai ganhar um cupom de desconto, tá bom? Pessoal, o valor que está lá está um valor altíssimo. Esse é o objetivo mesmo, esse é o objetivo, tá certo? Depois que você logar no sistema, ele já vai ter o desconto. E por fim, quando você receber o cupom de desconto, que a gente vai aprovar o teu cadastro, o vendedor vai aprovar o teu cadastro, aí sim você vai ganhar o desconto total, tá certo? Então esse é apenas um pré-cadastro, gente. Às vezes a pessoa manda a ficha lá, não é inscrito no canal, caiu de paraquedas e quer ganhar o desconto, tá bom? Eu já mandei o link para centenas de pessoas, não foi para todos ainda, tá bom? Não foi para todos, tem muita gente aí, mas esses foram os primeiros que me mandaram a ficha. Por ser os primeiros, recebeu o link primeiro, tá bom? Então fique tranquilo, no próximo vídeo eu vou explicar para vocês, Então não comprem, eu quero explicar bem certinho, se você comprar o 220, se vai ter lá o material para estrutura ou não, se você vai comprar duas placas ou quatro placas, se você vai ganhar frete grátis ou não, entendeu? Não sei, vocês que fazem parte do grupo VIP vão ter uma grande, um grande bônus, tá bom? E o pessoal que eu não posso mencionar o nome não vai saber agora, o valor é quanto, quanto que é, tem frete, não tem, o que eu ganho de bônus, o que eu não vou ganhar, então fiquem tranquilos, tá bom? Esse é um pré-cadastro, então quem for aprovado, você vai receber no seu e-mail dizendo, ó, você foi aprovado e pelo menos um kit, né gente? Como eu combinei, como são centenas de pessoas querendo, não tem como vender para todos, né? A pessoa comprou lá dois, três kits, comprou dois, três kits, aí o outro que quer comprar um kitzinho não vai conseguir, eu não acho justo, né? Eu não acho justo, se você tem muito dinheiro, então é melhor você comprar naqueles onde eu não posso mencionar o nome, aqui é para vender para a pessoa mais pobre, esse é o meu objetivo, tá certo? Então no primeiro momento pelo menos um kit vocês vão comprar. Então é isso aí pessoal, não vamos enrolar muito mais, tá certo? Então é um pré-cadastro, depois eu vou receber os dados, CNPJ, tudo certinho, vou explicar a garantia, tudo bonitinho. É só um pré-cadastro para a gente começar, porque vai dar um certo trabalho, porque como são muitas pessoas, são muitas pessoas, então a gente vai ter que selecionar, nós vamos mandar um e-mail para vocês, falando se você é inscrito no canal ou não, tá certo? Então por gentileza, eu peço, sei que não vai adiantar muito, mas não passem o link para fora, vocês vão passar, vocês vão acabar atrapalhando, entendeu? Porque a pessoa vai fazer o cadastro lá, vai fazer o cadastro lá, beleza, a gente vai confirmar. Olha, ele não mandou a fichinha VIP, esse não adianta mandar daqui 15 dias, uma semana, que não vai conseguir o desconto, tá certo? Esse link é exclusivo para quem preencheu a fichinha, então se for dar um desperto, você vai acabar sendo prejudicado. Comprar você vai, lógico, mas não com o desconto, tá certo, pessoal? Então aguardem, mas está aí para vocês fazerem o cadastro, e ali a gente colocou só o NEP e o Roy Miles, mas vai ter o up-system, 127 volts, tem 220, vai ter outros microinversores também, muitas novidades, mas ali só está só para apenas fazer um pré-cadastro, tá certo? Boa noite e até daqui a pouco! Boa noite e até daqui a pouco!